O que Abraão está vivendo é intenso E ele rebuta até mesmo com Deus Imagina se fosse com alguém Porque quando ele ouve tudo isso de Deus Seria muito natural se o texto dissesse Abraão saltou e explodiu de alegria Mas ele não fez isso Ele continuou na sua frustração Ele continuou na sua tristeza E ele deu pra Deus e disse assim É, Senhor, a conversa é muito bonita O discurso é muito agradável Só tem um problema, eu ainda continuo sem filho Olha, só tem um problema A minha esposa está envelhecendo Eu também estou, o tempo está passando E a promessa que é bom, nada Eu não estou atrás apenas de palavras bonitas Eu quero ver a concretização da promessa Pelo andar da carruagem, queria Abraão dizer O único que vai sobrar pra tomar conta de tudo que é meu E seguir a minha posteridade É Eliezer, é o Mordomo É aquele que está na minha casa É o Damasceno Damasceno porque ele é de Damasco E Deus olha pra Abraão Naquele momento de frustração e incredulidade também E lhe diz, Abraão, você está enganado O herdeiro da sua casa não será o Damasceno Ele e Zé Deus entendeu que o momento que Abraão estava vivendo Era intenso Era realmente de profundo pensamento dividido E incredulidade até Mas Deus convida Mas Deus convida Abraão Para um desafio muito grande Primeiro lhe assegurando que o herdeiro da sua casa não seria Eliezer E sim O que Deus tiraria de suas entranhas E eu quero aproveitar a brecha da palavra para dizer uma coisa aqui nesta noite É mais fácil murmurar do que crer no que Deus prometeu É mais fácil cair em um estado de completo descontrole Do que estar firme na presença de Deus E eu vou mais além É mais fácil acreditar no Eliezer Que já nasceu Já cresceu Já está dentro de casa do que crer no Isaac Que ainda não existe Não passa de uma palavra que sair da banca de Deus Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? Sai do com o opismo Sai deste estado de querer se apegar ao que já existe Para não querer crer no que eu vou prover O que eu tenho para você não é Eliezer O que eu tenho para você não está maciado Em um ordão dentro da sua casa Deixa eu dizer outra coisa Deus não precisa de atalho para cumprir o que prometeu na vida de crente Deus não depende da situação econômica do país Ou do diálogo para entregar o que prometeu na vida do crente Deus não volta atrás porque a coisa fica difícil ou pior Deus não muda de ideia porque o dano subiu Porque o erro despegou Porque a língua aumentou não O que Deus fala já é calculado Já é decidido, deixa eu dizer Diz que Ele é Eliezer da tua agenda Deus vem gerar um milagre Se você crer Na vida mesmo, abre a boca E aguarda Porque Deus vai te surpreender na terra E não será Eliezer Não será Eu não quero que você crer Que venha se apegar a Ele Eu não quero que você fique ligado a isto Porque não é isto que eu tenho E eu volto ao desafio de Deus com Abraão É mais fácil crer no que já se tem Do que crer no que se pode ter E eu vou lhe fazer uma pergunta E seja muito sincero com Deus Você está acomodado com aquilo que já existe? Ou você está crendo no invisível? Você está murmurando porque ainda não chegou? Ou você está cantando e aguardando Sabendo que tudo é um tempo Porque a promessa de Deus está em andamento? Você está agarrado com Ele em Exé Porque é mais fácil acreditar que é Ele Pois já está mais perto E eu ver facilidades Ou você está crendo no Deus do invisível Que abre porta onde não tem porta Que entra onde você não pode entrar Que vai onde você não pode ir Que trabalha onde você não pode trabalhar Pegar em um lugar que você nunca poderá colocar seus pés O Deus que milagre está hoje aqui no penteado E está dizendo para alguém O que o médico não pode fazer eu faço O que o advogado não pode resolver eu resolvo A sentença que é um juiz não pode dar O matéu de Jeová está descendo hoje E está dizendo para você É vitória, é vitória, é vitória Eu estou sentindo uma agida de Deus tremendo aqui hoje Eu estou sentindo uma agida de Deus tremendo aqui hoje E eu estou sentindo uma agida de Deus tremendo aqui hoje Que Deus está fazendo um milagre duplo na tua vida Ele está operando no espiritual Mas também está operando no físico Ele está operando no espiritual Mas também está operando no financeiro Deus está dizendo pra alguém hoje Ele é providência A banda como itália me negar-se Alguém está como Abraão Está de lado de Sarai De lado encerrada Idade avançada Deus está dizendo Eu não estou limitado a nada encerrada Não estou limitado a idade avançada Eu vou abrir a nada encerrada E vou confundir Biologicamente e de idade avançada Mas o milagre é teu, é teu, é teu Levante sua mão assim com o demônio Levante sua mão mais alta que você puder Você consegue crer que Deus está colocando o milagre na tua mão agora? Você consegue crer que sobre essas mãos que já estão ervidas Está a mão do Todo-Poderoso Você consegue crer nisso? Você consegue crer nisso? Você consegue crer nisso? Você consegue crer nisso? Vai recebendo teu milagre aí agora? Vai recebendo teu milagre aí agora? Vai recebendo que Deus tem pra ti aí agora? Vai recebendo o próximo que o Senhor vai receber pra você aqui hoje? Essa noite é noite de incômodo Pelo amor de Deus, abre essa boca Tá dizendo que ele é grande Tá dizendo que ele vive O diário pensou que você ia chegar aqui hoje Ia ficar ali no banco murmurando Reclamando, sem sentir a presença de Deus Mas olha o que Deus tá fazendo Ele tá me renovando Ele tá pegando graça Ele tá me enchendo Abre a boca, abre a boca pra dar glória Abre a boca pra adorar Abre a boca pra glorificar E recebe A presença de todo o pedereço na tua vida Quantos podem adorar o nome de Jesus? Abraão não é Elisa Não é Deus toma uma decisão Deus pega Abraão E diz a ele Vem comigo Vamos sair desse lugar Vamos sair dessa situação E o texto diz assim E então o levou Para fora Eu vi aqui Eu vi aqui Quando o pastor Deus conhece que ele vai morrer lá E não vai conseguir se mover nunca Porque cada casa é um caso Cada situação é uma situação E cada um nos trata de uma forma distinta Deus pega Abraão E leva pra fora A lógica básica A lógica básica é que ele obviamente estava dentro da tela E Deus o decide tirar de dentro da tela Deus o decide tirar daquele espaço Porque aquele lugar acima de tudo significava também pra Abraão O lugar da sua murmuração O lugar da sua queixa O lugar da sua relutância com Deus E Deus olha-lhes assim Não é aqui Que eu quero